Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos falar dos lindos e charmosos ácidos nucleicos, que são eles, o DNA e o RNA. Antes da gente começar a aula, tu deve ter te ligado que eu fiquei 2, 3 segundos abaixado aqui. Esse é o momento que você pausa o vídeo e copia o quadro, que já está num resumo esquemático, para que você possa prestar atenção na aula com maior eficiência e, claro, fazer anotações extras do que a gente vai falando aqui durante esse nosso momento reflectivo de aprendizado. Gente, olha só! Ácidos nucleicos. Por que eles têm esse nome de ácidos nucleicos? Primeiro, porque eles têm o caráter ácido. Barbada, né? Outra. Eles foram primeiramente encontrados no núcleo. Por isso ficou o nome ácidos nucleicos. Mas a gente sabe que existem ácidos nucleicos fora do núcleo. Por exemplo, no citoplasma, o RNA transportador, que embora ele... Ah, mas ele não é criado lá dentro do núcleo? Sim, mas ele sai, ele está fora do núcleo também. RNA ribossômico, que ele forma o ribossomo, está fora do núcleo. Tem também ácidos nucleicos na mitocôndria. A mitocôndria tem seu próprio DNA. Os cloroplastos têm o seu próprio DNA. O retículo neoplasmático rugoso, que tem ali o... Que tem nele ribossomos aderidos, também tem RNA ribossômico ali. Então não está somente no núcleo. Embora o nome sugira isso, né? É que na verdade ficou o nome, porque eles descobriram lá. A primeira vez que viram, estava dentro do núcleo. Por isso que ficou este nome. Agora, olha só. A primeira informação básica é que eles são orgânicos. Lembre-se, você deve estar estudando aí, a pegada aí no teu caderno, nos livros, nos vídeos, a parte de bioquímica. Na bioquímica, todos os compostos estudados na bioquímica, eles são divididos em dois grandes grupos. Os orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos são proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. São cinco. Enquanto que os inorgânicos são água e sais minerais. Tranquilo aí. Bom, professor, já organizei meu raciocínio, eu sei que eu estou dentro da bioquímica, estudando um dos compostos orgânicos. Agora vamos lá, vamos nos aprofundar em ácidos nucleicos. Primeiro, e a função deles? Gente, a função dos ácidos nucleicos é, primeiro, ele armazena a nossa informação genética. Toda a tua informação genética está no teu DNA. Dentro do teu DNA, existem vários e vários genes. E está lá, guardadinha a tua informação genética. Também, ele pode transmitir essa informação. Vamos lá, o primeiro exemplo. Se você, nesse momento aí, está, sei lá, produzindo um gameta. Você está produzindo espermatozóide ou ovócitos 2. Esse gameta que você produziu em uma parte da tua vida, ou nesse momento, ele está carregando a tua informação genética. Se um dia você tiver filho e o espermatozóide ou ovócitos se encontram, você forma um novo indivíduo. Ou seja, você transmitiu essa informação genética para esse novo indivíduo. Também você pode colocar aqui que a função dele é pegar, ou tu está pegando essa informação genética que está no teu DNA e está levando para fora do teu núcleo, dentro ainda da tua célula, lá no citoplasma, para produzir proteína. Para dar cor para o teu olho, a tua pele, secreções, cabelo, tudo. Gente, filosoficamente pensando, a gente consegue demonstrar, na verdade, expressar o que está nos nossos genes a partir de proteínas. Por isso que essa é uma aula básica dentro da biologia. Você entender como é um DNA, qual é a função do RNA, faz toda a diferença para depois você entender a síntese de proteínas, que é uma aula muito importante, digamos, até complementar a essa. Quando a gente estuda genética, estamos vendo os cromossomos. O que é um cromossomo? Um cromossomo é uma molécula de DNA. Então, quando você entende isso aqui, é fundamental, gente, essa aula, embora para muito, seja um quebra-cabeça, seja um labirinto, é muito nome, é muita coisa, é fundamental que você entenda. Beleza? Bom, dada a introdução, vamos agora às coisas mais específicas. Lembrando que esse primeiro quadro é o geral de ácidos nucleicos. Depois a gente vai ter um quadro somente para explicar a molécula do DNA e depois um para explicar a molécula do RNA. Mas de antemão, já te adianta aqui, o que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Professor, então é fácil, é só isso. Sim, olha só, ácido, olha o D, desoxirribonucleico. Já vai entender por que é esse D aqui. E o RNA é ácido ribonucleico. Olha o R aqui. Está claro que aqui está abreviado em inglês e a gente aqui está traduzindo para o nosso português. Então, olha só, vamos lá. Quando a gente estuda uma molécula, e DNA e RNA são moléculas muito grandes. E eles são moléculas gigantescas que a gente chama de polímeros. Quando a gente fala que uma molécula é um polímero, significa que ela é formada por outras moléculas menores que vão se repetindo. Essas moléculas menores que vão se repetindo são chamadas de monômeros. No caso dos ácidos nucleicos, os monômeros são os nucleotídeos. Ora, em outra palavra, em outras palavras, um nucleotídeo se junta a outro nucleotídeo, se junta a outro nucleotídeo, se junta a outro nucleotídeo para formar o ácido nucleico. Tranquilo? Um exemplo, agora esquece aqui, um exemplo são as proteínas. A proteína é um polímero formada por aminoácidos. Cada um desses aminoácidos são os monômeros das proteínas. Agora, voltando para cá, o monômero dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Então, é óbvio, mano velho, que nós temos que entender como é que é um nucleotídeo para conseguir depois expandir e enxergar no geral do nosso DNA e o nosso RNA. Então, gente, um nucleotídeo é sempre formado por um fosfato. E esse fosfato não muda. Pode gravar assim. Não muda. Também é formado por um açúcar. Esse açúcar é sempre uma pentose. Pentose significa que tem 5 carbonos, química orgânica. Agora, existe uma diferença entre essa pentose do DNA e a pentose do RNA. Eu já vou explicar para vocês. E também o nosso nucleotídeo tem o fosfato, tem a pentose e tem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada são as famosas letrinhas A, T, C, G e U. Essas letrinhas vão variar de acordo com cada um dos nucleotídeos. Então, podem ter 5 diferentes bases nitrogenadas. Mas lembrando, todo nucleotídeo tem o fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Agora, olha para cá o bizu. As pentoses, tem dois tipos de pentose dependendo se é DNA ou se é RNA. Quando é DNA, a pentose é a desoxirribose. E por isso que é ácido desoxirribonucleico. Porque o açúcar, isso aqui do DNA, essa pentose é uma desoxirribose. Enquanto que tu é RNA, essa pentose, te liga, é uma ribose. E por isso começa com R. Ácido ribonucleico. Tranquilo? Então isso é uma diferença. Ah, professor, então lança o bizu aí para deixar redondinho a coisa. Se na tua prova tiver lá e tem uma setinha falando que é uma ribose, esse açúcar aqui, se trata de um RNA. Se esse açúcar aqui na tua prova estiver falando que é uma desoxirribose, trata-se obrigatoriamente de um DNA, de uma molécula de DNA. Tranquilo e favorável. Bem, outra diferença que tem entre eles, se tu está trabalhando tanto com DNA quanto com RNA. Perceba que essa base nitrogenada, ela varia. mas existem algumas pistas que indicam que é ou o DNA ou o RNA. Perceba, no DNA, a base nitrogenada só pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Enquanto que no RNA, essas bases nitrogenadas aqui podem ser adenina, uracila, opa, não tem timina no RNA, tem uracila, perceba, citosina ou guanina. Então uma diferença básica é que não existe no RNA timina e não existe no DNA uracila. Muito importante você saber isso, que são diferenças fundamentais. Lembrando, aqui eu estou mostrando geral, o panorama geral deles. Depois a gente vai estudar profundamente cada uma delas. Tranquilo até aqui, né? Ah, professor, é muito nome, é letrinha, é isso, é nucleotíde, é pá, tô louco, tô confuso. Por isso que é importante você anotar, parar, tomar um agro, um chimarrão e um cafezinho. Vamos junto, gurizada. Agora vamos lá desmembrar. Agora te liga aqui. Nada é tão ruim que não possa piorar. Pra isso tem outros nomes também. Mas você sabe que aqui o conteúdo é completo. A gente vai profundamente no conteúdo justamente pra não ter chance de você errar na sua prova aí. Bom, te liga aqui, mano velho. As bases nitrogenadas, essas letrinhas, elas podem ser purinas, tá? Purinas. Ou podem ser pirimidinas. Purinas, tem duas. Calma que eu vou explicar, vai ficar tudo claro. As purinas são a adenina e a guanina. Portanto, as purinas é o A e o G. Tranquilo? E as outras são as pirimidinas. Timina, citosina ou uracila. Então, isso é uma classificação. Falou em purinas, A, G. Falou em pirimidinas, T, C, U. Por enquanto, tá tranquilo. Ah, professor, mas é uma decoreba chata, isso é ruim decorar. Fica assim, alguém fica chegando a ponte, tem que falar, porque o professor manda essas coisas, chato, porque eu não sei ter que decorar, e eu vou me esquecer ano que vem, mas por que tem que saber isso? Infelizmente, gurizada, se vai ser cobrado, seja na tua prova de ensino médio, vestibular, no Enem, na tua prova de faculdade, vai ser cobrado? Infelizmente, não pode chorar, vai, tem que ir lá e fazer mesmo. E aí, pra isso, tem dois bisus pra vocês. Primeiro, se ela aparece a sua molécula química, se ela é purina, ela vai possuir dois anéis na sua molécula, ali no seu desenho molecular. Então, se tem dois anéis, é porque elas são purinas. Tranquilo, né? Lembrando que a gente tá falando disso aqui, da base nitrogenada, não do resto, somente do T, aqui nesse momento. Outro bisu. Ah, tá, se as purinas têm dois anéis, as pirimidinas vão ter apenas um anel. Então, se tiver na tua prova de sabor, tem dois anéis, elas são purinas. Tem um anel, pirimidinas. Tranquilo. Outro bisu pra você sair na frente aí. As purinas. Como tu decora que elas são purinas? Bom, purina, pura, lembra água, água é pura, né? Água começa com AG. Portanto, A e G são as purinas, o resto é pirimidina. Tranquilo? Lembra assim, purina, água. Purina, dois anéis. E a partir disso, tu sabe, olhando pra tua prova, seja ela até de química, não só biologia, porque aqui a bioquímica, isso aí pode estar caído na tua prova de química, a gente tá aqui estudando biologia e aproveitando pra se aprofundar em alguns detalhes de química. Beleza, pessoal, então olha só, isso aqui tem muito conceito, eu sei, mas você vai dar um passo a mais do que toda a concorrência, né? Então você tá num vídeo de aprofundamento. Agora vamos apagar esse quadro, eu vou colocar o DNA, a gente vai destruir o DNA aqui e depois num outro e terceiro e último quadro vamos falar da molécula de RNA e de praxe, no finalzinho, a gente vai fazer alguns exercícios de como isso pode cair na sua prova. Então fica ligado que aqui o quadro vai mudar. Então vamos lá, gurizada, obviamente, deixei mais aqueles dois segundos pra você copiar, que não se assuste, ah, pessoal, agora me cai esbuteado, bolsa, é muita informação, olha só quanto desenho, quanta coisa, gente, vamos com muita calma, é um conteúdo, vamos botar assim, ao meu ver, de toda a bioquímica, o composto mais complicadinho são os ácidos nucleicos porque tem muita classificação, é algo muito complexo, são moléculas muito complexas, então sim, tem muita coisa, mas fica tranquilo que eu vou explicar cada um dos detalhes. Ok, então até aqui você já sabe o geral dos ácidos nucleicos, sabe ali a diferença do DNA e do RNA, quanto ao seu açúcar, a sua pentose, quanto às bases nitrogenadas, quais são as que tem numa, quais são as que tem noutra, e agora vamos estudar o DNA. Gente, o DNA, ele foi, não é descoberto, ele foi, a sua fórmula e a sua forma molecular foi descrita na década de 50 por Watson e Click, com bases fortíssimas, isso é muito importante você pesquisar e ler mais profundamente, nos trabalhos de uma mulher chamada Rosalind Franklin, que foi extremamente importante e de certa forma um pouco esquecida, nessa importância, justamente também por causa daquela época que tentavam excluir a todo custo mulheres da pesquisa, mas então isso é um assunto para vocês se aprofundarem e lerem por fora aí, ok? Então vamos lá gente, DNA, o DNA, ele é uma fita dupla hélice, aí você fala, ah, pessoal, confunde, dupla e uma hélice, não, porque gente, o DNA, perceba só, o DNA são duas fitas que tem, essas fitas estão ligadas, já vou mostrar tudo aqui para vocês, e ao se ligarem, por forças moleculares, elas se entortam nelas mesmo, como se fosse uma hélice, como se fosse uma escada em caracol, literalmente assim, por isso que é chamada uma fita dupla e hélice, tá? Tá, 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 tranquilo, entendi agora. Agora vamos entender qual é a relação entre o DNA, os cromossomos, o gene, a cromatina, que são todos esses nomes que trouxe chato, muita classificação, muito nome, mas tem uma lógica, vamos lá, com muito cuidado. isso aqui então é uma molécula de DNA, claro, ela é muito maior, eu tirei uma partezinha dela, imagina que essa molécula de DNA, ela começa, porque ela é gigantesca, imagina, obviamente extremamente fininha, mas muito grande, né, a nível molecular, ela começa a se enrolar nela mesma, ou seja, começa a se condensar, no meio do caminho ela encontra umas proteínas chamadas estonas, e ela se enrola nessas proteínas estonas e continua se condensando, continua se condensando. Quando está no seu máximo de condensação, ela forma o que a gente chama de cromossomo. Então olha que legal, o que é um cromossomo? Mano velho, anota, um cromossomo é uma molécula de DNA, só que condensada. Então são sinônimos, tem um cromossomo aqui condensado, estoado, olha aqui, está aqui a molécula de DNA, enrola, cromossomo. Quantos cromossomos nós temos nas nossas células? em cada uma das células, 46 cromossomos, portanto nós temos 46 moléculas de DNA em cada uma das nossas células, obviamente, excluindo por exemplo as hemácias, que não tem núcleo, não tem material genético ali, mas as nossas células que tem o nosso núcleo, que tem o nosso material genético, tem 46 cromossomos, portanto 46 moléculas de DNA. Bom, então tu já sabe quando estiver lá em genética estudando o nosso cromossomo, tu sabe que é uma molécula de DNA. E o que é um gene? Repara que eu tiro um pedacinho agora do DNA. É muito importante que você faça essa reflexão, esse mapa conceitual. Eu estou tirando um pedacinho do DNA e estou ampliando aqui. Um gene é uma sequência de letrinhas, uma sequência de nucleotides, e consequentemente a gente diferencia dentro do DNA o nucleotide pelas letrinhas. então uma sequência dessas letrinhas é um gene. E o gene ele guarda informação suficiente para o nosso corpo produzir uma proteína. Então anotei, o que é um gene? O gene é uma porção de DNA que tem informação para que o nosso corpo produza uma proteína. Esse processo é óbvio, a gente não estuda aqui, a gente estuda em síntese proteica, nós temos uma aula aprofundada somente desse assunto que eu aconselho muito depois dessa aula vocês assistirem. Beleza. Então repara que eu tirei uma partidinha só que é um gene. É óbvio que o gene tem muito mais letrinhas, muito mais nucleotides, mas para exemplificar eu coloquei essas aqui. Agora começa um bisu. Como o DNA é uma dupla hélice, uma fita tem que estar ligada na outra fita. E essas fitas se ligam a partir das letrinhas. Perceba. Então olha só, as bases nitrogenadas se ligam, mas não é qualquer uma se ligando com qualquer outra. A adenina no DNA vai sempre se ligar com a timina. A timina vai sempre se ligar obviamente com a adenina. A citosina vai se ligar com a guanina e a guanina vai se ligar com a citosina. Sempre grava isso porque os exercícios de vestibular, as provas no geral, às vezes eles te dão uma fita e tem que completar do outro lado. Então é A, T é C, G sempre. Pra gravar isso eu gosto disso. A, T, C, G A, T, C, G A, T tá ligado? Vai numa sequência. A, T, C não é A, I, M, C, E é A, T, C, G mano, velho. Então A, T se ligam C, G se ligam. Tem gente que gosta de fazer A Agnaldo Timóteo e Gal Costa A, T, G, C C, G, G, C mesma coisa. Beleza, gente? Então tem vários macetezinhos que você pode e eu particularmente só prefiro assim grava a música em vez de ser A, I, M, C, E é A, T, C, G foi? Tu nunca mais vai esquecer mas se quiser tu anota aí Agnaldo Timóteo A, T Gal Costa G, C também elas fazem essas ligações. Gente, na biologia a gente sabe que o conteúdo é muito extenso tem muitos detalhes por isso que às vezes a gente apela aí pra algumas pequenas decorebas que são são necessárias ajudam o estudante quando vai fazer uma prova aí tá tranquilo, gente? Beleza então é óbvio que isso aqui isso aqui eu vou ampliar e jogar aqui, ó detalhadamente pra gente estudar isso porque tu sabe que isso aqui isso aqui já seria suficiente pra 99% das provas sabia que liga que é uma dupla hélice dentro, óbvio, do DNA depois a gente tem o RNA só que aqui o assunto é mais profundo então a gente vai mostrar como é que se dá essas ligações antes disso vamos só anotar isso aqui ó o que é a cromatina que a gente tanto escuta falar a cromatina do núcleo da cela cromatina o que é essa cromatina? Gente, é todo o material genético mais as proteínas forma ali toda a cromatina então o material genético mais essas proteínas a gente chama de cromatina só um conceito pra vocês essa relação de chargave que eu não tinha dado espaço aqui, eu botei nesse cantinho guarda ela que eu já vou voltar aqui agora vamos entender pessoal o que é um nucleotídeo? é um fosfato é um açúcar e é uma base nitrogenada isso você viu no outro quadro não preciso mais comentar que tu já tá afiado nisso aí isso dentro do DNA o fosfato e o açúcar não muda qual é o açúcar do DNA? desoxirribose então isso aqui nunca vai mudar o que que muda então entre esses nucleotídeos do DNA? só vai mudar a base nitrogenada só a letrinha vamos chamar de letrinha mesmo então olha só olha que interessante tu viu que o G liga com C e que o A liga com T se desse lado nós temos um G ela vai se ligar do outro lado com um C C, G, G, C tanto faz a ordem não altera então olha só mas como é que eles se ligam? essa ligação se dá por pontes de hidrogênio anota aí e aqui tem uma coisa que é importantíssima você sabe que aqui eu insisto em falar às vezes a pessoa tá se aprofundando demais é melhor errar para mais do que para menos quantas pontes de hidrogênio tem entre a guanina e a citosina? três olha só aqui embaixo A, T quantas pontes de hidrogênio tem? duas então a tua prova pode perguntar já fica em várias questões qual é a ligação mais forte? G com C ou A com T? mais forte é G com C porque tem três pontes de hidrogênio ai não é uma força gigantesca a mais mas é uma forcinha a mais ali né isso aí é importante você saber agora olha só isso aqui é um nucleotídeo um nucleotídeo é ligado com outro nucleotídeo que é ligado com outro nucleotídeo isso aí você já sabe desde o quadro passado também um nucleotídeo se liga ao outro nucleotídeo nucleotídeo por uma ligação chamada ligação fosfodiéster tá? então isso aqui que tá em laranja é a ligação fosfodiéster que se dá entre dois nucleotídeos então é outro visual olha só uma fita de DNA tá aqui outra fita de DNA tá aqui o DNA então tá uma fita né tá formando a dupla hélice as bases nitrogenadas as letrinhas se ligam uma com a outra a partir de pontes de hidrogênio enquanto que um nucleotídeo se liga ao outro por uma ligação fosfodiéster beleza gente? olha eu sei que é muita informação então eu tô sabendo deve estar até caindo uma lágrima do teu olho esquerdo no teu papel de anotação mas respira fundo aproveita vai lá me seguir nas redes sociais me siga lá manda um alô professor eu tava estudando aquela aula realmente era cheio de informação mas aprendi porque a alegria de professor é quando consegue passar essa informação pra vocês eu tô tentando deixar isso aqui mais simples possível sem perder aprofundamento tranquilo e assim vai gente aqui eu representei três nucleotídeos aqui e três nucleotídeos aqui mas eu roubo são milhares milhões para formar uma única molécula de DNA 100% tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável agora olha outra informação aqui pra cair esbuteado pro cara ficar arrepiado te liga que aqui eu botei cinco linhas três linhas aqui é três linhas cinco linhas por quê? gente a ligação entre essa dupla fita do DNA ela é chamada de antiparalela o que que significa? enquanto que uma tá de pé outra tem que tá de cabeça pra baixo pra conseguir fazer essas ligações e aí a gente chama esse sentido de cinco linhas três linhas isso pessoal por quê? porque você sabe que uma pentose tem cinco carbonos um carbono está aqui dois três quatro e o cinco vai estar aqui no meio beleza? então olha só aqui se dá a ligação cinco linhas com outro carbono né? que é o carbono três três linhas cinco linhas três linhas cinco linhas três linhas olha só onde é que tá o três linhas aqui? aqui tá o três linhas aqui estaria o três linhas seria a outra ligação então entre eles se liga por três linhas cinco linhas ó o cinco linhas tá aqui e aí que a gente fala assim qual é o sentido da vida uma vez que é uma questão assim que a Mafalda um quadrinho falava qual é o sentido da vida acho que o Fernando se pergunta pra Mafalda e a Mafalda diz assim o sentido da vida é cinco linhas três linhas sabe por quê? gente eu falei pra vocês que aqui tá cinco linhas e aqui é o três linhas cinco linhas três linhas cinco linhas três linhas quando nós vamos montar uma linha uma fita de DNA ela sempre vai nesse sentido das cinco linhas para três linhas portanto o sentido da vida é cinco linhas três linhas porque você vai encaixando sempre nesse sentido montando do cinco linhas para o três linhas da mesma forma aqui só que aqui como a fita tá de cabeça pra baixo tu reparou que ela tá de cabeça pra baixo então ela é montada de cinco linhas três linhas também e assim vai a nossa linda molécula complicadíssima mas charmosa de de DNA agora te liga na prova eles podem cobrar algo específico assim pode mas vai vir assim mano vai vir assim tranquilinho tá eu vou explicar isso aqui depois a gente vem pra relação de Chargaff olha só a duplicação do DNA é chamada de semiconservativa semi a metade né então porque você tem uma fita dupla ela é aberta e essa se mantém e essa se mantém e é formada uma nova aqui e uma nova aqui portanto é semiconservativa conserva duas fitas e são feitas zerinhos outras duas fitas olha o que acontece nós temos aqui a ligação A ligando com T T ligando com A C com G G com C normal quando você vai dividir uma célula inclusive nós temos aula de mitose já você vai dividir uma célula você concorda que antes de dividir a célula você tem que duplicar o material genético dessa célula já parou pra pensar ah professor nunca tinha pensado nisso porque tem lá uma célula ela vai se dividir em duas vai ficar metade do material genético pra cada uma aí se divide de novo vai ficar 25% se divide de novo 12,5% vai se dividir vai sumir o DNA por isso que antes de dividir perceba ela vai ter que duplicar como é que acontece essa duplicação primeiro vem uma proteína gigante chamada helicase essa proteína ela vai passando aqui e vai quebrando essas pontes de hidrogênio então a fita do DNA que tava juntinha ela começa a ser aberta enquanto que ela é aberta vem uma outra proteína montar a nova fita aqui que está em amarelo são as novas fitas então olha só essa fita aqui ela foi aberta foi uma para cada lado e agora temos que montar uma nova fita vou até montar aqui com vocês olha só o A vai ser com o T o T vai ser com o A o C com o G o G com o C o T com o A o A com o T o C com o G e o G com o C tá formada agora duas fitas de DNA a partir de uma sendo que essa fita está conservada aqui essa fita está conservada aqui por isso que é semiconservativa e duas novas são feitas essas fitas novas são montadas por uma enzima muito importante chamada de DNA polimerase tá? isso aí é bem profundo realmente provavelmente não caia a gente pode ter uma aula específica de duplicação pra fazer todos os exercícios mas é isso agora você tem uma célula que tem o material genético duplicado ela pode se dividir que vai ficar um pra cada lado em duas novas células isso que acontece lá na mitose também aconselho muito vocês assistirem a aula de mitose olha como é importante ácidos nucleicos tem que ser entendidos até pra entender a divisão celular que charmoso né agora olha só em alguns exercícios isso cai sim em prova tem gente que fala ah professor é raro não mas cai já vi várias vezes é a famosa relação de chargaf a relação de chargaf é assim ó se tu faz um exame lá e vê que naquele ácido nucleico de um DNA um DNA tem 20% dele é adenina oh que barbada se 20% é adenina a gente sabe que 20% é o que de mina ah professor porque o A liga com o T se tem 20% de A tem que ter 20% de T porque eles estão ligados um do ladinho do outro consequentemente 20 mais 20 dá 40 para 100 falta um 60 só que 60 são completados com 30% e mais 30% então 30% de G se tem 30% no caso de C vai ter 30% de G fechou 100% então a relação de chargaf tem que fechar sempre 100% se ele te dá que 20% é A obviamente 20% é T se fosse 25 aqui seria 25 aqui faltaria quanto? 50 então é mais 25 25 beleza? se ele te deu aqui 20 é 20 mais 20 dá 40 falta um 60 só que como não pode ter somente C tem que ter a mesma quantidade dos dois se você pega e divide por 2 os 60 dá 30 e 30 o total aqui é 100% é uma relação bem simples eu nem vou me aprofundar nisso aí porque ah professor vamos lá vamos dar um exemplo sei lá se for 10% de A vai ser 10% de T 40% de C e 40% de G é só tu fazer uma matemática básica aí beleza gente? olha só olha só vamos organizar de novo aqui pra gente ir pro último quadro de RNA primeiro se você tiver qualquer dúvida deixa aqui nos comentários manda o direct lá no Instagram vamos lá gente a gente tá aqui pra ajudar então nós temos uma fita de DNA que ela é uma dupla hélice aqui você já sabe a relação se você amplia um gênio amplia ela você vai ver as letrinhas A liga com T C liga com G sempre sempre assim lembra do macete que eu te passei lá tranquilo agora aqui você tem um nucleotídeo um fosfato uma pentose que nesse caso é desoxirribulina o açúcar e a base nitrogenada a base nitrogenada que é a letrinha a gente representa sempre assim não precisa fazer todos esses desenhos numa prova não sei que caia esse desenho se aqui é G do outro lado tem que ser C e a ligação entre essas duas bases nitrogenadas tem três pontes de hidrogênio um nucleotídeo está ligado a outro nucleotídeo por uma ligação fosfodiéster e assim vai fosfodiéster aqui teria outro fosfodiéster aqui aí vai A liga com T e eles se ligam com duas pontes de hidrogênio isso é muito fácil é isso é só isso e o sentido da vida é cinco linhas três linhas porque quando você vai montar essa fita nova ela vai ser sempre montada nesse sentido do sentido cinco linhas ou seja nesse caso de cima para baixo nesse caso aqui de baixo para cima tranquilo e favorável agora gente eu vou apagar aqui a gente vai para a última etapa que é de RNA e depois da gente falar de RNA eu vou passar aqui ainda no próximo quadro alguns exercícios para a gente resolver juntos você dá uma pausa vou ficar com aquela careta assim você resolve depois me descongele e a gente vê se você acertou beleza então fica ligado que o quadro vai mudar então bora para a última parte da aula vamos falar de RNA especificamente você vai ver que aqui já é mais fácil a parte o ápice do terror dessa aula de ácidos nucleicos é a parte do DNA que é muito mais complexa aqui gente nós vamos entender como é que é a molécula de RNA primeiro primeira coisa que você tem que saber é uma diferença gritante ela é uma fita simples lembra que eu disse para ti a fita do DNA é uma dupla fita hélice aqui não ela é simples é só uma muito básica tranquila e aí lembre-se gente isso aqui também é só para você já sabe mas não custa lembrar não tem o T não tem a timina em vez de colocar o T no RNA você vai encontrar o U por quê? porque sim ponto é isso na hora de botar o T não põe põe o U básico assim então olha só tem três tipos básicos principais na verdade de RNA porque na verdade se você for estudar isso numa pós-graduação num curso de graduação mais específico você vai ver que existem outros vários outros tipos de RNA todos eles estão diretamente ou indiretamente relacionado a síntese de proteínas mas a nível de ensino médio até mesmo de faculdade assim a gente tem que saber desses três é o RNA mensageiro que a gente abrevia a partir de agora por RNA-M é o RNA ribossômico que a gente abrevia a partir de agora de RNA-Rzinho né de ribossômico e o RNA transportador que a gente coloca o RNA e o Tzinho tranquilo e favorável e olha a função gente você já sabe a função geral dos ácidos nucleicos mas a gente sabe também que a função do DNA é armazenar nossa informação genética e passar isso para as células reprodutoras e consequentemente para as próximas gerações mas qual é a função dos RNAs? olha só ela copia a informação de um gene leva essa informação até o citoplasma para que no citoplasma falando das nossas células obviamente ocorra a síntese a formação de uma proteína então de nada adiantaria você ter um baita DNA lá bonitão ah sou um DNA tá aqui mas cara quem é que vai tirar minha informação aqui me copiar e levar lá para fazer a síntese de proteína quem faz isso tem que vir aí os RNAs então vem o primeiro RNA que é o mensageiro opa ele é formado a partir da informação do gene olha eu sou um RNA mensageiro eu saio do núcleo encontro o RNA ribossômico que está no ribossomo e aí vem o RNA transportador transportando os aminoácidos para formar as proteínas lembre-se proteínas são formadas por aminoácidos é óbvio que para entender isso eu já falei umas duas vou falar mais de novo você tem que assistir a aula de síntese de proteína para tudo isso aqui fazer sentido mas aqui já foi e olha só então no RNA você vai ter as letrinhas só que ao invés de ter o U ao invés de ter o T vai ter o U é a mesma coisa ao invés de ser duas fitas é apenas uma e isso é muito simples e olha só se eu pegar uma dessas letrinhas aqui e ampliar o nucleotídeo porque cada uma das letrinhas representa o nucleotídeo o fosfato é sempre o mesmo o açúcar no RNA não é a desoxirribose se é RNA é ribose tranquilo? então sempre não muda o que vai mudar dentro dos RNAs? somente as bases introgenadas que pode ser A pode ser U e não T pode ser C ou pode ser G feito ah professor agora está fácil está tudo assim tranquilão então vamos lá vamos complicar um pouco não é complicar né eu volto a dizer que eu só estou apresentando eles para vocês você vai entender a função deles quando estudar a síntese de proteínas então olha só o RNA mensageiro ele copia a informação do gene e leva essa informação até a síntese de proteína para formar a proteína lá fora do nosso núcleo esse é o RNA mensageiro aí tem o RNA ribossômico o RNA ribossômico ele se associa a outras proteínas e forma o ribossomo esse aqui é o mais abundante das nossas células eles podem estar no citoplasma podem estar aderidos lá no retículo do plasmático rugoso e esse aqui ele forma o ribossomo o ribossomo tem em todas as células e também tem o RNA transportador o RNA transportador se dobra nele mesmo por forças moleculares dele mesmo fazendo ligação entre as letrinhas dele mesmo e aí ele carrega o aminoácido um RNA transportador está carregando um aminoácido aí depois você vai entender que ele tem os códons lá que isso volta a dizer uma quarta ou quinta vez tão importante se eu fosse você depois dessa aula com a memória fresquinha assiste aí a síntese de proteína que esse aqui um RNA transportador vai carregar um aminoácido para quando encontrar o RNA ribossômico e o mensageiro que já estão lá ir liberando esses aminoácidos e formando as proteínas beleza é só isso ah pessoal só isso sim só agora óbvio vamos dar aquela exercitada te liga só nós temos uma fita de DNA e isso pode cair na tua prova tá eu adoro quando eu dou aula para o ensino médio dava aula na prova sempre queima uma questão assim claro a fita um pouco maior mas aqui não teve espaço mas olha só nós temos uma fita de DNA a fita de DNA ela se complementa ela é uma fita dupla e depois eu peço para que você faça uma fita de RNA a partir dessa fita do DNA então vamos lá se aqui é A aqui é T lembra tem T porque é DNA se aqui é T aqui é A se aqui é C é G G é C G é C é C é G é T é A e A é T agora olha só o RNA lembra que eu falei para vocês não tem o T e tem o U então sempre que tu for pensar ah vou botar o T aqui não é RNA tu vai botar o U o T tá aqui tu vai pôr o A o A tu não vai botar ah vou botar o T não tem T RNA tem U aqui a mesma coisa C no caso G C C G G C G C né tô trocando tô falando uma coisa escrevendo outra mas vocês estão entendendo A T ah não professor não tem T RNA então tu vai colocar o U ok e o T aqui tu coloca o A normal essa é a fita de RNA que vai sair do núcleo então gente é basicamente isso é basicamente isso eu vou mostrar para vocês rapidamente uma imagem geral de tudo isso que acontece mas eu acho que é a quinta ou sexta vez que eu já falo tem que assistir a aula de sentir proteína para tudo isso fazer sentido então olha lá o RNA mensageiro que foi formado a partir da leitura de um gene ele sai do núcleo para encontrar o nosso famosíssimo ribossomo o ribossomo dentro do ribossomo está o nosso RNA ribossômico agora que vem a função o ribossomo está fazendo a leitura da fita do RNA mensageiro mas quando ele faz essa leitura ele depende que o RNA transportador chegue ali e libere o famosíssimo aminoácido e assim ele vai liberando os aminoácidos até formar uma proteína então é isso aí favorizado espero que vocês tenham gostado da aula não se esquece de deixar o like se inscrever e tudo mais compartilhar faz aqueles troços tudo que a gente tanto ama para a gente crescer nós professores nós crescemos a partir do sucesso de vocês e muitas vezes eu sei porque isso acontece comigo também você, pô, a gente consegue aprovar na prova mas ou tem vergonha ou se esquece poxa, dá o feedback para o teu professor seja para mim ou para qualquer outro professor manda uma mensagenzinha tira 10 segundos fala, professor, passei obrigado pela aula acabou, já é o suficiente se inscrever no canal é uma ajuda imensa porque o YouTube, gente você sabe o YouTube é número ter número de inscritos é importante tem que ter o número de inscritos significa as placas o subir no ranqueamento do próprio YouTube então é importante o like no vídeo é importante porque você sobe o vídeo assistir o vídeo até o final é importante porque ele fica com uma boa métrica e tudo isso não se esqueça também de me encontrar nas redes sociais lá é um pouco mais de aula não é somente aula é conteúdo é dicas é meu dia a dia é tudo mais a gente pode conversar via direct e é isso tudo de bom, gurizada um grande abraço e até mais tchau, tchau